Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha a delícia que nós estamos preparando. Gente, é maravilhoso! É um bolo de mandioquinha. Eu estou fazendo com calabresa, mas você pode fazer com frango, você pode fazer com várias carnes feitas de peru ou só legumes. Tudo vai ficar perfeito mesmo, tá bom? E essa linguiça que eu estou usando aqui é aquela que a gente faz feijoada, tá? Mas você pode fazer com a fresca também, fica divino, tá bom? E aqui eu estou fritando agora, tá? Pra fazer essa delícia pra vocês e não esqueça de fazer uma visitinha lá no Instagram, arroba receitas Dona Vir. Aí eu posto todas as receitas, certo? Todas as fotos das receitas e aí a hora que vocês fizerem uma receita Dona Dir. O que você faz? Tira uma foto e me marca arroba receitas Dona Dir. Não esqueça, olha, de deixar o joinha, não esqueça de comentários também, que é importante pro canal, tá bom? Então agora vamos aos nossos ingredientes que, olha, é tudo muito simples. É bastante coisinha, mas é tudo muito simples. E o rendimento, o bárbaro. Nós vamos precisar de 1 kg de mandioquinha descascada e cozida e amassada, 1 xícara de chá de aveia em flocos fino, 2 ovos, 1 gomo de calabresa defumada picada, 1 xícara de chá de parmesão ralado, 1 xícara de chá de parmesão ralado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 2 dentes de alho amassado, 3 colheres de sopa de requeijão cremoso, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 colher de chá de fermento pó químico, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, orégano a gosto, noz moscada a gosto. Para decorar, 10 tomates cereja, e 2 colheres de sopa de azeite, e minhas xícaras de chá são de 200 ml. Olha, numa frigideira, né, a gente vai ligar aqui o fogo alto, e vamos colocar um pouquinho de azeite, pode ser óleo também, tá? Você fica à vontade, que é só um pouquinho mesmo para a gente fritar o nosso alho e a nossa cebola. Olha, vou colocar o alho, e já vou colocar a cebola também. Vamos dar essa misturadinha. Aqui do lado, já vamos acrescentar a calabresa. Então, a gente já vai fritando os dois juntos, certo? Para não perder tempo, olha. Você já vai fritando aqui, por isso que é bom uma panela assim, bem aberta, né? Então, eu vou fritar tudo aqui, e aí eu já volto. Pessoal, olha, tá vendo como dá super certo? Mas caso a sua panela seja pequena, a sua frigideira, o que você faz? Primeiro você frita, depois você joga do ladinho a linguiça, e vem fritando o alho e a cebola, certo? Já tá tudo fritinho, então agora vamos misturar. Olha que sabor incrível. Ah, mais um detalhe que eu quero falar para vocês. Se vocês gostam daquela pimentinha dedo de moça, eu não vou colocar. Mas olha, pessoal, fica incrível. Você corta ela em pedacinhos pequenos e mistura. Essa é a hora de você colocar aqui, não é mesmo? Que fica assim, bem gostoso mesmo, tá? Então, olha, aqui eu não vou colocar sal nenhum, porque a nossa linguiça já tem sal, tá? Então eu vou colocar só um pouquinho da pimenta do reino, também assim, bem pouquinho. O orégano, que o orégano é maravilhoso, eu tô colocando bastante, tipo assim, uma colher de sopa, tá? Que ele fica assim, bem gostoso mesmo. Ah, pimentão vermelho, pimentão verde, cortado, tudo enquadradinho. Aqui é a hora também que você dá toda aquela fritadinha, tudo junto. Que olha, fica assim, divino. Olha, tá um perfume nessa cozinha. Olha, tudo bem fritinho mesmo. Agora, o que nós vamos fazer? Vou apagar o fogo. E vamos agora preparar a nossa massinha, que tá assim, super fácil mesmo, tá bom? Pessoal, assim, numa tigela, nós vamos colocar aqui a mandioquinha. O que eu fiz aqui? Eu descasquei e cozinhei ela, certo? E aí eu amassei, escorre ela bem escorridinha, certo? E aí eu amassei, passei naquele espremedor de batata, tá? Foi só isso que eu fiz aqui. Se você quiser também cozinhar no vapor, fica à vontade, tá? Não tem problema. Então, olha, aqui eu vou pegar dois ovos, vou dar só uma leve misturada, e já vamos colocar aqui também, ó. Prontinho. Vamos colocar assim a pimenta do reino, assim que dá um saborzinho bem bacana. Eu não coloquei sal, não coloquei nada nessa mandioquinha. Então, vamos colocar assim um pouco de sal. E lembrando que a calabresa, ela já tem uma boa quantidade. Então, não coloque muito, certo? O sal, certo? Então, agora, eu gosto muito da noz moscada. Mas caso você não gosta, não precisa, tá bom? Mas dá um saborzinho, assim, bem bacana mesmo. E vou colocar o parmesão ralado. Esse daqui é aqueles pedacinhos que a gente compra, que eu ralei, mas você pode usar de pacotinho também, tá? Não tem problema, tá? Só que nós vamos deixar, assim, mais ou menos, olha, umas duas colheres de sopa, ó, de parmesão. Vamos reservar. Se você quiser fazer também com mandioca, você pode também, tá? Pode fazer com mandioca também. Mas essa daqui, olha, vale a pena você experimentar. E aqui eu tô usando aquele fermento de bolo, tá? Se não quiser colocar, não precisa. Eu gosto pra deixar a massa, assim, mais leve. Que fica, assim, bem bacana. Olha, a massa vai ficando até mais levinha. E a mandioquinha minha, ela está fria. Ela não tá quente, não, tá? Ela já tá fria. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos colocar agora essa aveia aqui em flocos finos, né? E vamos misturar. Então, se você não quiser, pode colocar a farinha de trigo. Só que aí já você coloca um pouquinho menos de uma xícara, tá? Mas a aveia fica assim, divino, fica maravilhoso. Pessoal, olha, eu tô com uma forma de fundo removível, porque eu quero desenformar ela. Mas você pode fazer onde você quiser. Pode colocar papel manteiga, certo? Que dá super certo. Pode fazer dentro de um refratário, cortar os pedaços. Todo jeito ela vai ficar maravilhosa, tá? Então, a minha, ela tem 20 por 9 de altura, certo? O que que eu fiz? Passei bastante manteiga ou margarina, tanto faz, e enfarinhei com a farinha de trigo. Foi só isso? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a metade dessa massa e nós vamos colocar aqui dentro. Só a metade. Aí a gente vai ajeitando aqui, olha, tá? Com a colher, olha. O meu forno já está ligado a 200 graus, tá? Que ele tem que estar bem quentinho a hora que a gente for colocar no forno. Olha, aqui que nós refogamos, vamos colocar essas cebolinhas, ó. Tá? Que dá, assim, aquele saborzinho, assim, bem bacana, né? Eu estou colocando agora, que é para evitar que muxe tanto, né? Então, agora nós vamos colocar aqui dentro, olha. E se for aquela linguiça fresquinha, você tira, assim, aquela tripinha, né? E dá uma esfareladinha nela para fritar. Nossa, fica divino. Fica muito bom mesmo. Aí você acerta, assim, tudo, ó. Feito isso, nós vamos agora colocar o nosso requeijão cremoso, olha. Você vai pondo, assim, bolinhas, que depois ele vai espalhando, ó. Tá? Na hora que for para o forno, ele vai espalhando. Agora, vamos colocar o restante dessa massa. Eu vou fazer com a mão, tá bom? Vamos fazer assim, ó, que é mais fácil, ó. Uma massa macia, gostosa. Ai, que massinha boa. Pessoal, olha, eu peguei a colher e dei aquela ajustada, assim, tá vendo? Ó, ficou lisinho, né? E sabe por que que eu coloquei essa forma? Não é que vai ser banho-maria, nada. É que é de fundo removível. Então, para a gente não mexer no fundo e ser mais fácil para colocar no forno e para retirar, tá bom? É só por causa disso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma regadinha aqui de azeite, bem pouquinho, olha. Que é bem pouquinho mesmo, ó. E vamos colocar esse parmesão, olha, que nós deixamos aqui, tá? Espalhar ele. Agora, o que nós vamos fazer? Pegar esse estomatinho, já está bem lavadinho. Você corta ele ao meio. Vamos colocar essa parte da sementinha para cima. Só que o que você vai fazer? Você dá uma leve ajustadinha nele, olha. Tá vendo? Uma apertadinha, ó. Tá vendo? É assim. Pessoal, olha, tudo arrumadinho, né? Você sempre não esquece de dar aquela ajustadinha, certo? Nós vamos levar agora para o nosso forno. Como eu falei, ele já está pré-aquecido, né? Então, o tempo, mais ou menos 25 a 30 minutos, você vai perceber que vai estar pronto quando tiver, assim, o queijo que nós jogamos em cima, tiver, assim, já querendo dourar, tiver douradinho, tá bom? Então, aí, ela está prontinha, o seu bolo, tá? O seu bolo vai estar pronto. Porque vai depender de cada forno, tá bom? Vamos lá? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.